Oi gente, boa noite meus amores, bom sábado né, são 8h20 da noite, gente hoje eu não fiz muita coisa não, mas fiz alguma coisinha cansaço da semana né, agora com as crianças, mas tá bom, gente eu tava assistindo dando uma olhadinha lá no vídeo do Juliano né, Juliano Gomes e ele né, tá graças a Deus que o Juliano tava fazendo, começou né, depois de um ano ele voltou pra psicólogo, tá fazendo vídeos né, todos os dias, pelo menos um ele faz de culinária né, que é o que eles fazem, ele e a mãe dele, ele aprendeu com a mãe dele, aliás são coisas muito boas que ele faz e, só que o Juliano é uma pessoa assim, que tem a, ela é sensível gente, não é só ele, pessoas que tem problemas, tomam remédio, qualquer coisinha já né, fica mesmo super triste, desanima né, mas as pessoas parecem, tem prazer né, de ir lá e pegar uma agulha, enfiar bem na dor machucada das pessoas né, eu acho tão errado isso gente, tão nojento e hoje né, o Juliano, ontem terminou o vídeo rindo feliz, hoje ele já não estava tão feliz quando começou o vídeo dele né, que ele disse que de madrugada fizeram-se um ataque no canal dele né, só de ofensas ofensas, coisas negativas, coisas de gente que não tem o que fazer gente, pelo amor de Deus, que coisa mais dojenta né, se você não pode ajudar a pessoa, então não faça isso gente, pelo amor de Deus, é muito baixo né, mas enfim gente, ele tem que aprender a lidar com isso né, não, gente não é fácil, mas eu graças a Deus eu saio, saio por cima, dou razão, falo é isso mesmo, você tem razão quando eu começo a me, me agredir com palavras né, eu não vou ficar batendo boca, porque os inscritos gente, pode o máximo que eles podem fazer é falar, ai gente tá errado, não é assim né, não, quando fica ali, sua velha ridícula, não sei o que, como falaram pra ele também, você é isso, você é aquilo, você tá gordo, porque você fica na cozinha, ele tem que ficar na cozinha, ele faz comida, vai fazer comida, vai fazer comida na sala, no banheiro, e pouco gente, pelo amor de Deus, mas enfim, graças a Deus, ele tá confiando nele né, em Deus né, graças a Deus, ele tá muito, muito mudado, tá indo, já disse pra vocês né, na psicóloga, tá forte né, e chorou de ler tudo aquilo lá, mas como eu disse pra ele uma hora, ele não vai nem ler mais, porque muitas ofensas, vai cansando né, nossa, quem aguenta isso, ele não fez nada, ele fez comida, gente, tava fazendo comida, ele tava contando também nos, também nos, tô vendo, se eu blinco, dá pra ver gente, ele tava falando do, da mãe dele, não, das comidas que eu tava fazendo, era isso que ele tava fazendo ontem, ai contando né, que ele foi na psicóloga, que ele foi, o que ele fez durante o dia né, que ele tá muito feliz assim, e que agradecido aos inscritos dele né, que nem são mais inscritos, são amigos, e realmente, como eu disse pra ele, não precisa ficar agradecendo tanto, porque a gente que vai lá pra assistir, porque gosta dele, e claro que vai ajudar ele né, é bom que ele desabafa, pode falar sim, nós estamos aqui pra isso, quantas vezes gente, vocês sabem que eu já vim aqui chorando, porque meu irmão tava muito doente, depois porque meu irmão faleceu, porque o André viajou, gosto, eu sou o drama em pessoa né, e graças a Deus eu recebo ajuda de vocês, muita ajuda, muita, meu Deus, é maravilhoso gente, eu evito de reclamar né, porque se deixar gente, eu só reclamo, tô brincando gente, mas todas as vezes que eu precisei, vocês estiveram aí, né, pra me abraçar, me acolher e me dar a força, e é a mesma coisa que tem que ser com o Juliano, ele não pode deixar, porque meia dúzia de pessoas vão lá e destrua ele, né, se fosse uma carne boa, se fosse uma carne moída, não Juliano, você é muito mais que isso, você, primeiro você, é um rapaz jovem, é muito inteligente, é um filho muito bom, sabe levar um canal né, e você chega, abre um vídeo lá, já dá um tantão de visualizações, tanto você como sua mãe, sinal que vocês são muito queridos, e quem não tem defeito, que atire a primeira pedra, gente, eu canso de falar isso, todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema, todo mundo, sendo humano, já nasce, já com fome, nasce com gases na barriga, daqui a pouco começam os seus dentes, é desde pequeno, é até o fim, a gente tem que estar lutando, né, pra se desvencilhar das coisas, e a vida vai seguindo o rumo, agora se ficar parada, como ele não está mais, graças a Deus, vem e conta pra nós, que a gente está aqui pra te ajudar, ouvindo besteira, que os outros ficam jogando na cara da gente, gente, tem canal aí que eu falo alguma coisinha, que eu faço meus comentários, coisinha não, faço meus comentários, faço mesmo, aí vem as pessoas lá do canal, que eu falei, falar que eu sou invejosa, que eu tenho inveja, que eu queria ser aquela pessoa, que eu não tenho as coisas que a pessoa tem, gente, pelo amor de Deus, vamos separar as coisas, comentários, comentário é uma coisa, inveja é outra, eu não conheço, eu desconheço inveja, e quando eu quero uma coisa, eu vou à luta, sempre fui, né, então eu estou realizada, graças a Deus, então não temos tipo de inveja de ninguém, mas é o que muitos falam, né, sua invejosa, sua, não sei o quê, então, Juliana, é pra todas nós que estamos aqui na plataforma, não é tão fácil, né, de ler os comentários, mas a gente vai tirando de letra, né, deixa pra lá, as coisas ruins, vamos ficar com as coisas boas, né, e graças a Deus, Juliana tá forte, sim, bem forte mesmo, hoje eu nem vi a mãe dele, a mãe dele não estava com ele hoje, ele fez o vídeo sozinho, porque o canal, esse canal é dele, né, ela tem o dela, e é muito bacana, gente, eu tô muito feliz por ele, espero que ele não tenha nenhuma recaída, por mais que vá lá no canal dele, ofender, né, falar da sexualidade dele, gente, pelo amor de Deus, dá um tempo, né, misericórdia, que coisa mais baixa, que coisa mais... é de muito pena quem faz isso, perde tempo pra ir no canal pra fazer esse tipo de ofensa, coisa chata, nossa... e outro, gente, você fala, ah, tá defendendo o Juliano, eu tô assim, gente, ele é um jovem, um moleque, uma criança, né, um rapazinho, né, criança não, um rapaz, que tem uma vida toda pela frente, pra que ser ofendido desse jeito? pra que ser humilhado, pra que ser, né, que nem o julgado, que nem o Judas, de Páscoa, que já nem tem mais, antigamente tinha malhar o Judas, né, não, ele é um rapaz, ele tem sentimentos, tem tudo, por que vocês fazem isso também? Eu não acho certo, apesar que quem faz, já faz propositalmente mesmo, né, e quer mais ouvir isso, né, que a gente fique triste, mas não é tristeza não, sabe, é indignação, acho que é falta de falar, né, enfim, gente, é isso aí, eu tava lá vendo o vídeo do Juliano, adorei, tô adorando tudo que ele faz, é comidinha pra mãe dele, pra eles, né, hoje ele não fez nada, mas ele conversou bastante com a gente, muito bacana, de a gente poder estar participando desse momento bom da vida dele, em nome de Jesus, vai pra igreja, ele não tem certeza, mas parece que é a igreja bola de neve, eu já fui num casamento nessa igreja, e aqui no meu, depois do meu bairro, tem uma igreja, uma, sei lá, filial, não sei, não entendo, gente, uma igreja dessa, que fica, carro, vai até lá, não sei aonde, tanta gente, tá, não sei, porque eu fui só no casamento, lá em São José dos Campos, na minha amiga, mas eu sei que aqui no meu bairro também, depois do meu bairro, um bairro depois, tem essa igreja bola branca, bola de neve, sei lá, mas deve ser muito boa, seja, como eu disse, a religião que for, você estando, né, firme ali, você vai ver, Juliano, mais rápido vai chegar, sua vitória você já tem, né, você é perfeito, você é sadio, tem esses probleminhas aí que dá pra carregar, né, enfim, gente, eu vim só pra falar isso, do Juliano e das pessoas que vão lá pra agredir, né, é perda de tempo, gente, pra que fazer isso? Melhor não falar nada, deixa ele, deixa ele viver a vida dele, até feio, né, porque muitas vezes são pessoas bem mais velhas do que ele foi disso, é uma coisa que você pegar um neto, você vai começar a humilhar, não tem cabimento, né, então, vamos pensar um pouquinho antes de chegar lá e falar coisas que não tem sentido, que não tem cabimento, tá bom? Então, hoje eu vim falar do Juliano Gomes, que graças a Deus tá só dando alegria pra gente, tá se comunicando muito com os inscritos, tá falando muito com a gente, tá participativo demais, deixa os coraçõezinhos, tá maravilhoso o canal do Juliano Gomes, gente, e é isso, tá, eu volto daqui a pouco, um beijo, até daqui a pouco, gente.